Fala aí galera da PescaSport, hoje a gente tem uma presença ilustre aqui, que é o Marcelo, representante da Mine Lab e nós aqui como PescaSport, trabalhamos em parceria com eles, vendendo toda a linha de detectores dele aqui na loja Bom pessoal, então eu queria apresentar para vocês, eu sou o Marcelo, eu sou representante aqui da região do Paraná e de Santa Catarina da Mine Lab então a PescaSport é o nosso rebendedor autorizado aqui na região, para toda Cascavel e região e para o resto do Brasil então a gente tem no nosso site, no site da minelab.com, existe a linha dos revendedores autorizados e lá consta o nome da loja da PescaSport então vocês precisando de qualquer material da linha da Mine Lab, na linha de detecção, vocês podem vir aqui, loja de confiança, para vender para vocês É isso aí galera, se vocês têm alguma dúvida sobre a nossa loja, entrem lá no site da Mine Lab, vai estar lá o logo da PescaSport como revendedor autorizado da marca na nossa região e mais, nós temos o nosso site que é o pescaesport.com.br e lá você encontra frete grátis para todos os detectores da Mine Lab, para você comprar na sua casa e receber aí, sem precisar se preocupar Valeu galera, um abraço, até mais! Valeu, um abração!